Música Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o Ciência e Existência. Há 23 anos, o projeto Jovens Talentos cria oportunidades para estudantes do ensino médio de escolas públicas que tenham interesse em pesquisa e bom desempenho escolar. Jovens de 15 a 18 anos são selecionados para participar do programa de pré-iniciação científica e recebem uma bolsa da Faperg. Ao longo de um ano, eles recebem orientação de pesquisadores de universidades e institutos de pesquisa. Desde que foi criado, o Jovens Talentos já teve mais de 8.500 bolsistas. Vamos saber um pouco mais desse projeto com o coordenador, professor Jorge Belisario. Recebemos também dois ex-participantes do Jovens Talentos, o Hugo Silva e o Igor Santiago de Carvalho. Muito obrigada pela presença de todos aqui no Ciência e Existência. Eu gostaria de começar com o professor, coordenador do projeto. Gostaria de saber, professor Jorge, como é feita a seleção dos estudantes que vão participar dos Jovens Talentos? Boa tarde, boa tarde a todos. A seleção é feita anualmente. Nós temos um edital por ano. Então, nós temos contato com uma série de instituições de pesquisa, escolas no Estado. Nós passamos para eles via e-mail a convocação para o edital e eles se encarregam de selecionar os alunos. Quando há alguma dúvida, eles entram em contato comigo e eu compareço pessoalmente para participar do processo seletivo. Então, são avaliados o interesse do aluno, o rendimento escolar e a afinidade que ele tem com as áreas que a gente está oferecendo daquele edital para aquele local de pesquisa. E é uma seleção no Estado do Rio? É todo o Estado do Rio que participa, professor? É uma boa parte. Nós trabalhamos com 40 ou 50 municípios. Porque em algumas localidades nós não temos nenhuma instituição de pesquisa para receber esses alunos, esses jovens. Certo. E quantos alunos por ano participam do projeto? Uma média de mil. Uma média de mil bolsistas atualmente. Por ano? Por ano. Envolve aqueles, por exemplo, 2002. Nós temos hoje um folha de pagamento já, que o edital começou agora em agosto. Os alunos começaram a atuar em agosto, alguns ainda não conseguiram abrir conta. Mas nós temos 997 já em folha de pagamento. Uma parte dos que iniciaram em 2021 e já os que estão iniciando em agosto de 2022 juntos. Então vamos começar a ouvir a história deles, né? As histórias, Hugo e Igor. Quem poderia começar a falar? Gostaria de saber quantos anos vocês tinham quando descobriram o programa, começaram a participar. E o que despertou em vocês o interesse pelo programa, pelos jovens talentos? O Igor pode começar, por favor? Claro. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite para participar desse programa e falar um pouco da minha trajetória no Jovens Talentos. Se eu não me engano, eu tinha uns 16 anos no primeiro ano. Foram dois anos de projeto, então acho que no primeiro ano eu tinha uns 16 e no segundo 17 anos. Qual foi a segunda pergunta mesmo? O que despertou em você o interesse para participar? Bom, eu conheci. O meu primeiro contato com o projeto foi através da escola, quando o edital foi aberto e a escola teve que fazer a seleção primeiro para enviar a gente para a universidade, onde ia haver a seleção de fato, né? pelos coordenadores, então a escola divulgou o projeto nas turmas de segundo ano do ensino médio e disseram que os professores iriam avaliar e selecionar os alunos por turma. Então foi o primeiro contato que eu tive, desde então eu já fiquei muito interessado em fazer parte disso. Felizmente eu fui um dos selecionados e pude ir para a Universidade Federal Fluminense da minha cidade, em Santo Antônio de Pado. E lá eu passei pelo processo seletivo, primeiro a gente fez um processo geral, uma redação e depois uma segunda fase já com uma entrevista com o coordenador da área da linha de pesquisa, que a gente tinha interesse, no caso a minha biologia, né? Esse foi o meu primeiro contato. Você é de Santo Antônio de Padoa, noroeste do Rio de Janeiro, não é isso? Exatamente, né? Muito bacana. Agora deixa eu ver um pouquinho, o Hugo tem 18 anos, né? O Hugo está aí se preparando para o Enem. Como é que você descobriu o Jovens Talentos? Quantos anos você tinha e como é que foi a tua entrada no projeto? Sim, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui contando um pouco sobre essa experiência na minha vida. Eu conheci o Jovens Talentos na escola, né? Eu sou da Fitec João Barcelos Martins, em Campos. É uma escola técnica estadual da Rede Fitec, né? E eu tinha 15 anos, né? E aí eu conheci o Jovens Talentos, através da direção da escola. Como eu já fazia parte do Grêmio Estudantil, eu estava ali atuando na escola, as pessoas me conheciam. A diretora logo me indicou, né? Através do meu interesse de fazer ciência, fazer pesquisa. Sempre fui uma pessoa muito curiosa. E fui selecionado, né? E aí, a partir disso, eu selecionei a área que eu queria, né? Que era a biologia. E fui para a UENF, a Universidade Estadual Norte Fluminense. E aí, fiquei esses dois anos de projeto fazendo pesquisa na área da biologia, lá com os pesquisadores da universidade. Então, foi uma experiência muito marcante, muito bacana. Principalmente para uma pessoa de 15 anos de idade, né? Poder estar lidando com tudo isso. Então, muito importante. Muito legal. Parabéns para os dois. Professor Jorge, como é que é esse estágio? Não sei se a palavra melhor é estágio, né? Essa experiência dos estudantes, como é que é? Quanto tempo dura? Qual é o papel dos orientadores, nesse caso? Gostaria que o senhor explicasse isso. A duração do estágio é 18 meses, tá? O aluno ingresso, estando no primeiro ou no segundo ano, vai trabalhar durante 18 meses. A orientadora, a função do orientador é fundamental. Ele é que vai apresentar ao aluno um projeto de pesquisa, ou vai montar para esse aluno um projeto de pesquisa, dentro daquilo que ele trabalha, vai propor e colocar o menino para fazer o estágio. É um estágio realmente de pré-iniciação científica. E isso aí tem dado frutos muito grandes. Esses dois são dois frutos maravilhosos, tá? E muitos outros frutos já brotaram, germinaram, estão dando frutos, porque nós já temos ex-jovens talentos que hoje são orientadores também. Mas professor, o senhor falou os meninos, mas o projeto também tem meninas, eu imagino. A maioria. Hoje, cerca de 60% é do sexo feminino. E como é que as meninas estão se saindo? Muito bem, a mulherada está dominando tudo. Inclusive os jovens talentos já. Que bom, muito importante isso, né? Agora eu queria ouvir do Igor e também do Hugo depois, como foi a experiência no programa e o quanto essa experiência nos jovens talentos te influenciou para escolher a tua carreira, a tua profissão? É, essa é uma boa pergunta. Bom, eu costumo dizer que jovens talentos foi essencial, assim, para a minha carreira acadêmica, né? Porque eu sempre tive, eu sempre gostei de biologia, sempre tive uma certa convicção de que eu queria ir por esse lado. Mas quando eu tive o primeiro contato com uma universidade, primeiro que eu não tinha essa realidade na minha mente, eu, de uma universidade. Eu sabia, eu lembro de uma conversa, por exemplo, que eu tive com a minha mãe, perguntando se eu poderia fazer uma faculdade um dia. E ela falou, só se você estudar para poder pagar ou passar de uma, porque você sabe que a gente não tem condições para isso. E isso ficou na minha cabeça, então, quando eu tive a oportunidade de chegar nos jovens talentos, eu tive a primeira vista, assim, de que era possível eu estar ali. Então, essa experiência abriu muito a minha visão, para onde eu poderia chegar. E cientificamente também, porque foi o meu primeiro contato com a ciência, com o método científico. Então, quando eu cheguei na UF e fui selecionado pela coordenadora, professora Célia Januzzi, inclusive queria mandar um abraço para ela, eu pude ter um contato e aprender esses métodos científicos que eu uso até hoje na minha carreira na ciência. E, então, depois dos jovens talentos, desses dois anos dos jovens talentos, eu passei no vestibular para a UENF, em campus, me mudei para campus. E continuei na área de biologia, me formei em biologia. E o jovens talentos me ajudou a me destacar muito na minha iniciação científica, de fato, durante a faculdade. Porque havia um interesse grande em alunos que já tivessem uma certa linguagem científica, já soubessem dos métodos. E, com certeza, o jovens talentos foi o que me deu esse a mais aí no meu currículo. E, então, foi muito importante para o que eu tenho até hoje. E hoje, onde você está? O que você está fazendo? O que você está pesquisando? Você está fazendo mestrado, pós-graduação? O que é? Eu fiz a graduação na UENF, me formei em 2018. E, logo depois, eu me mudei para São Paulo. Eu fiz doutorado direto na USP e na área de imunologia. Então, eu sou da área da saúde hoje. E, logo, terminei meu doutorado ano passado. Não, não, mentira. Esse ano. Foi tudo tão rápido. Terminei meu doutorado no meio desse ano. E, logo, já me mudei aqui para os Estados Unidos. Estou fazendo pós-doc, atualmente, no hospital Mayo Clinic. Em Phoenix, Arizona. E é basicamente isso, por enquanto. Igor, você foi a primeira pessoa da tua família a fazer curso superior? Da minha família próxima, sim. Falando de pais, irmãos, sim. Da minha família, no contexto mais geral, tem outras pessoas que fizeram graduação. Mas, eu sou o primeiro doutor da família. Primeiro doutor. Parabéns. Vamos ouvir, então, o Igor. Igor, a mesma pergunta que eu fiz para o... Desculpa, o Hugo. A mesma pergunta que eu fiz para o Igor. O nome é meio parecido, né? Eu queria saber como é que foi a tua experiência no programa. E o quanto isso te influenciou para decidir aí a tua carreira, né? Que agora você está estudando para fazer o Enem. Você vai fazer para quê? Biologia, imagino. Fala um pouquinho disso aí para mim. Então, os jovens talentos foi essencial nesse processo de descobrir o que eu queria, né? Primeiro que foi essencial para eu começar a fazer as coisas, assim. Sempre fui muito curioso. Eu queria muito entender o sentido das coisas. E o jovem talentos foi o que fez eu dar esse pontapé inicial. De começar a entender a ciência como essencial. A ciência como essencial para as nossas vidas, né? Investigação daquilo que a gente quer entender, né? E eu acho que foi essencial também nesse processo de me entender, né? O que eu quero da minha vida. O que eu vou fazer daqui para frente, né? E assim como o Igor também não tem um exemplo próximo da minha família que tenha feito o curso superior. Então, o jovem talentos foi isso. Eu acredito que eu podia entrar na universidade. Que eu podia fazer pesquisa, ciência. Que eu podia ser o primeiro da minha família na universidade. E quem sabe ser como o Igor um dia o primeiro doutor da minha família, né? Então, eu acho que os jovens talentos têm esse papel essencial na minha vida. De me entender enquanto ser humano. Entender a sociedade. Entender a importância da ciência, né? E eu quero... Ainda não decidi o curso que eu quero fazer. Mas... Então, entre biologia, né? Entre direito também, né? Tenho muita vontade de entender como a justiça funciona. Até para a gente participar desse processo de democratização da ciência, né? Eu acho que é importante falar isso. Os jovens talentos acabam proporcionando isso, né? A democratização do acesso à produção de ciência, né? Eu sou filho de porteiro com dona de casa. Que aos 15 anos entrei no laboratório de uma universidade renomada na minha cidade. Para produzir ciência e tecnologia com pessoas que estavam no doutorado. Então, é uma experiência muito incrível, impressionante. Então, foi o que fez eu acreditar. Que eu podia, né? Que eu podia entrar na universidade. Que eu vou poder... Que eu vou entrar na universidade. Que eu vou poder fazer um mestrado, um doutorado. Mesmo sendo filho de porteiro com dona de casa. Mesmo sendo da zona rural da minha cidade. E ultrapassar essas barreiras. Que é essencial. Você é de Campos dos Goitacazes, é isso, Hugo? Isso. Sou de Campos dos Goitacazes. Sou de Ururaí. Que é um bairro mais afastado do centro. Então, sou do interior do interior, né? Entendi. Parabéns aí. Uma bela trajetória. Que você já tem. Com apenas 18 anos, né? Professor Jorge. Os dois jovens talentos que a gente está conversando aqui. Eles foram para a área da biologia, né? É uma tendência dos alunos que participam do projeto ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Por curiosidade, a maior parte dos que são doutores hoje. Nós já temos, acho que mais de 12, se eu não me engano. São de Campos. Vem da UENF. Grande maioria dos nossos doutores. Temos alguns outros, mas são poucos. Que estão aqui de regiões do próximo ao Rio de Janeiro. Mas a maioria vem da UENF. E a grande maioria, por curiosidade, também é na área de biologia. Nós temos o caso do Igor. Agora o Hugo, engraçado. Nós temos a Kate, que fechou doutorado na Fiocruz esse ano. O Hugo também é de Campos. O Gepelo, que hoje é professor, se eu não me engano, da Cândido Mendes de Campos. Esse foi na área de engenharia. Tem a Kessia, que é professora da Faietec e orientadora também de Campos. Na UENF e também na área de biologia. Vanessa, que é a primeira doutora de Campos, dos jovens talentos. Nessa área também de biologia. Realmente a biologia é que está dando mais frutos, assim, a níveis altíssimos. Eu não posso reclamar, porque eu também sou biólogo. Então, tudo na nossa área. Mas os jovens talentos, como eles colocaram, é isso. Não faz milagres. Nós apenas abrimos a janela para esses pássaros maravilhosos voarem. E a batida de asas, o voo de céu de brigadeiro, é com eles. São eles que são capazes. Então, o grande objetivo dos jovens talentos não é fazer cientistas. É um dos objetivos, mas não é o principal. O nosso maior objetivo é oportunizar os nossos alunos da rede pública e mostrar a eles que eles são capazes. São tão capazes quanto qualquer outro estudante do Brasil inteiro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no segundo bloco, professor. A gente vai falar mais sobre essa questão da escola pública. Agora a gente vai para um intervalo rapidinho. O Ciência e a Existência volta já, já. Não sai daí. A gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco.